Olá, tudo bem? Isaías capítulo 58, verso 10 nos diz Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Este é o verso principal da lição que vamos conversar agora. Então para você que estudou, mas quer mais informações ou para você que não conseguiu ainda nem pôr a mão na lição, vem, siga-nos nas redes e estude comigo. O tema desta semana da lição é Amor em Ação. Conta-se que certa vez um judeu e sua esposa, dirigentes de louvor de uma sinagoga, receberam telefonemas ameaçadores e ofensivos. Eles acabaram descobrindo que estas ligações viam de um líder de um grupo terrorista. Ao identificarem este homem, eles poderiam tê-lo denunciado à polícia. Não poderiam? Talvez isso que você faria. Mas eles decidiram uma abordagem mais radical. Quando souberam que este homem era paralítico, apareceram em sua casa com uma deliciosa refeição para o jantar. O que você acha que este homem sentiu? O homem ficou perplexo. Foi o ódio embora. O ódio se desfez diante deste amor. Eles continuaram visitando-o e a amizade cresceu. E este ex-terrorista até pensou em se tornar um judeu. O Amor em Ação é a nota tônica do capítulo 58 do profeta Isaías. E é sobre isso que quero conversar com você agora. Já na parte de domingo da lição, nós temos uma proposta muito interessante de Deus. Essa proposta que Deus faz. E ela se encontra em Isaías capítulo 55, verso 1, e nos diz que todos que têm sede, vindem as águas. E quem não tem dinheiro, vinde. Comprai sim, vinde. Comprai sem dinheiro e sem preço. Que texto lindo, não é mesmo? Mas veja uma coisa. O que o texto não diz é que o que se oferece não tem preço. Mas diz que se pode fazer uma transação mesmo sem ter dinheiro. Comprar sem dinheiro. Sabe, amigo e amiga, o que Deus está nos dizendo aqui é para que quem adquirir não precisa ser... O que é para adquirir não precisa ser pago. Mas sim que o que Ele oferece custou alguma coisa que para nós não vai custar nada. Aqui é claro uma citação da graça, a salvação. É de graça para quem quer receber, mas custou um preço incalculável para quem oferece. A graça que Deus oferece custou o sangue de Jesus. Como vimos na última semana, o Senhor Jesus se ofereceu. Ofereceu sua vida em troca da nossa. Mas para aquele que tem sede de justiça, para aquele que reconhece sua dívida para com o Criador, para este a graça é de graça. Valorize a graça recebida, pois ela custou caro para quem a oferece. Já na segunda-feira vemos Deus afirmando que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos e que os seus caminhos são superiores aos nossos caminhos. Isaías 55, dos versos 8 e 9, é o que nós acabamos de ler. Aqui o contexto é a salvação. A salvação em Jesus Cristo. Sabe, amigo e amiga, por mais que estudemos, que nos apliquemos, que nos esforcemos nos assuntos bíblicos, nossa mente é incapaz de entender tudo. Isto é claro. Por isso, não deveríamos gastar tempo discutindo se este ou aquele foi salvo ou se este ou aquele será salvo. Sabe por quê? Porque os caminhos de Deus são superiores aos nossos. Não sabemos o que vai no coração das pessoas. Não sabemos dos seus pensamentos no último minuto antes da morte. A salvação é um tema extremamente complexo para nós discutirmos. O que sabemos é que o plano da redenção foi feito para salvar a humanidade caída e restaurá-la ao plano original de Deus. Por isso, gaste mais tempo estudando sobre o que podemos fazer para mostrar o amor de Deus às pessoas, o que o sangue de Jesus pode fazer por elas. Nosso discurso deveria ser que Deus pode perdoar todos os pecados e que o último recurso de Deus é a morte. Não deveríamos pregar sobre o que fazer para não morrer, mas o que fazer para poder chegar à graça de Deus, à vida em Jesus Cristo. Que os mistérios de Deus sejam deixados para Deus explicar e que a sua graça seja nosso discurso para os que estão em pecado aberto e público, pois estes são estes que devemos buscar. Já na terça-feira, percebemos Deus trazendo o tema do jejum. O jejum aqui é anunciado aparentemente, estando ligado ao dia da expiação. Você conseguiu perceber isso também? Verificamos esta possibilidade quando o profeta deixa escrito que se deveria levantar a voz como trombeta. Essa trombeta é a chamada shofar, ou o chamado shofar. E era tocado no dia da expiação. Isso mesmo. O primeiro, ele trazia dois anúncios. O primeiro era para anunciar que o sumo sacerdote havia terminado a intercessão e que o povo havia sido perdoado, que a oferta havia sido aceita e o povo libertado da culpa do pecado. Já o segundo anúncio que essa trombeta causaria era o de juízo para os transgressores, desaviso que a cólera de Deus seria derramada sobre o rebelde transgressor. Meu amigo e amiga, o dia da expiação era um dia de graça. Outra coisa que podemos perceber é que apenas neste dia que Deus exige que o jejum seja feito. Um dia festivo para os que estavam sendo oprimidos pelo pecado. Mas Deus tem uma reprovação nesse mesmo capítulo. Ele reprova os que esperam reconhecimento pelo jejum, uma espécie de sacrifício oferecido. Sabe, meu amigo e minha amiga, preste atenção no que eu vou te dizer, porque isso é muito, muito importante. Deus não nos deve nada. E nada que fizermos é digno de merecimento ou reconhecimento da parte de Deus. Na vida cristã, não, nada, não existe nada que possamos fazer para merecer algo. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque nenhum sacrifício que possamos oferecer a Deus é superior ao que Ele mesmo ofereceu por nós. Amado e amada do Senhor Jesus Cristo, neste nome tão magnífico, lhe digo que todo o esforço ou sacrifício que façamos ou que venhamos a fazer para ter um reconhecimento, um sacrifício, nada pode ser maior que o sacrifício de Cristo. Nada pode alcançar o que Ele alcançou. Todo esforço deve ser feito pelo que Deus fez, centralizado em Jesus Cristo. O nosso jejum é apenas para reconhecer que não somos nada e que nada temos para receber. os parabéns de Deus não são para nós, não é nada nosso. Não somos o centro, não absolutamente. Somos a margem. O centro deve ser sempre a pessoa de Jesus Cristo e não nós. Nossa mente deve nortear nossos caminhos e ações com uma frase de João Batista, que disse, é importante que Ele cresça e eu diminua. Já na quarta-feira nos é apontado o jejum como uma forma de abnegação, um ato de abnegação, isso mesmo. Então, meu amigo e minha amiga de fé, o jejum que agrada a Deus não é o que eu voluntariamente escolho ficar sem comer, mas o que agrada a Deus é quando eu quebro o jejum involuntário de alguém. É isso mesmo que você ouviu. O que agrada a Deus é quando eu quebro o jejum involuntário de alguém. Gosto de pensar que no dia do meu jejum, alguém vai comer. No dia escolhido para o meu jejum que eu vou oferecer a Deus, eu preparo uma refeição excelente e levo para quem não tem o que comer. É quando levo os meus filhos comigo, por exemplo, eu tenho uma filha e quando a levo comigo, há aqueles que não têm mais seus pais ou foram abandonados por eles. É quando levo minha família em um asilo para visitar os que são deixados pela família. O jejum que agrada a Deus é o que faço para os outros mais do que o que faço para mim mesmo. E é na quinta-feira que a lição nos aponta para a guarda do sábado. O que o sábado tem a ver com os temas citados até aqui? Meu amigo e minha amiga, você pode perguntar. O sábado tem tudo a ver com o dia da expiação, com a abnegação, com a bondade social. Você sabe por quê? Porque o sábado é um dia de libertação. O sábado é um dia de reflexão sobre as obras magníficas do magnífico Criador. O sábado é um dia de reconhecimento de onde viemos, quem somos e para onde vamos. O sábado é um dia de dedicação para refletirmos sobre as obras de Deus. O sábado é um elo de ligação entre Deus e o seu povo. Não cessamos nossas atividades no sábado porque temos que parar, mas porque o seu Criador me disse para parar. É o dia de encontro com Ele, o Eterno, encontro através das obras que Ele fez. Meu amigo e minha amiga, o sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, é dia de harmonia, é dia de canção e poesia. É um tempo abençoado, é um tempo tão sagrado, é um tempo incomparável, é o santo dia do Senhor. Quer saber mais sobre este tema? Então entre em contato conosco para ter mais informações. Sabe por quê? Porque o meu sincero desejo é que Deus te abençoe. E o estudo da lição da Escola Sabatina seja uma forma de ouvirmos a voz de Deus para que Ele nos aceite e nos cure das nossas enfermidades físicas e espirituais. Você crê nisso? Então feche os olhos que eu quero orar com você. Grande Deus, alcance esse amigo e essa amiga e ajuda-nos a entender a Tua vontade. Ajuda-nos a não viver uma vida religiosa voltada para nós mesmos, nos auto-sabotando, achando que estamos servindo ao Senhor. Grande Deus, ajuda-nos a servi-lo fielmente. Em nome de Jesus. Amém. Forte abraço. Nos vemos semana que vem. Até lá.